Você sabia que de repente ter aversão a algum tipo de alimento? É grave porque pode ser sinal de um transtorno. É a chamada seletividade alimentar. Normalmente surge na infância e se você tem filho, já percebeu, notou alguma coisa parecida e vai trazendo reflexo para toda a vida, vai arrastando para a vida adulta. Especialistas alertam para a necessidade de se identificar esses sinais o mais rápido possível para buscar ajuda e preservar a saúde dos nossos pequenos. Com três anos e meio, a Mariana escolhe o que vai no prato na hora das refeições. Alguns alimentos ela adora, já outros não têm afinidade. Isso é normal para qualquer pessoa, mas a Mariana tem seletividade alimentar, que é quando a criança tem aversão a certas cores, sabores e texturas dos alimentos. O alface, que tem uma textura mais crocante, ela não come, mas é fã de arroz e carninha, como ela fala. O que você gosta de comer? Vai me falando. Arroz. O que mais? Carne. O que mais? Feijão. Feijão. O que mais? Brócolis. Bócolis. Pipoca. O que é uma batata doce? Batata doce. E de fruta, o que é que a Mariana gosta? Banana. A Mariana gosta de maçã? Hum. Gosta de uva? Não. A mãe da Mariana explica que amamentou e fez a introdução alimentar. De início, ela amava as frutas, mas passou a comer apenas alguns alimentos. Ela comia bem durante a introdução alimentar. Aí, com o ano, ela começou a diminuir, assim, a opção de alimentos dela. Então, foi cada vez diminuindo mais. Só estava comendo arroz. Me chamou muita atenção isso. Então, eu fui procurar pediatra, nutricionista. Aí, eu fui super orientada. Até hoje, ela está fazendo um trabalho com a nutricionista. Hoje, ela almoça, janta comida mesmo. Arroz, feijão, alguns legumes. Ela ainda está com muita dificuldade com frutas. Esta nutricionista materno-infantil explica que há vários motivos para a seletividade. E, por isso, o trabalho lúdico, mostrando os alimentos, brincando e os deixando mais íntimos da criança, facilita o processo de aceitação do alimento. Ser uma criança seletiva é o nosso sintoma. Mas o que causa esse sintoma? Pode ser alguma disfunção sensorial. Então, essa criança não tem um paladar que consegue sentir aquele alimento, o olfato, para sentir o cheiro daquilo que ela está consumindo. Então, se ela não tem isso, provavelmente ela não vai ter prazer em comer também. Todas essas atividades de educação nutricional ajudam a criança a ter contato sensorial com o alimento, a sentir o cheiro, tocar e também conhecer aqueles que gostam ou não. O Cauê tem alguns alimentos por aqui que ele gosta. Cauê, me fala quais são os alimentos que estão aqui na mesa que você gosta. Cenoura, tomate, beterraba e uva. Mas o tomate, você come ele? Não. Ah. Você faz suco de tomate? Sim. Então, você está fazendo amizade com o tomate. Como é que a gente faz amizade com o tomate? Não sei. A titia falou que é dando um beijinho. Vamos dar um beijinho no tomate para fazer amizade? Sim. Mas o seu tomate está com palitinho do quê? De urso. E o meu é o da girafa. Então, vamos lá. Elefante. Ah, um elefante. Então, a gente pega e faz o quê? Beijão. Então, vamos lá. Mua! Aí! A criança precisa ficar amiga, né? Então, ela ficando amiga, ela se sente confortável. Porque eu já ouvi das crianças que eu atendo que o macarrão parece uma minhoquinha, que a uva parece um bichinho. Isso assusta as crianças. Então, elas enxergam o alimento como um monstro. E para a gente ressignificar esse sentimento que elas têm, que pode ser um nojo, por exemplo, a gente precisa mostrar para ela que não, olha como ele é seguro. Ele não vai te machucar, ele não vai fazer mal para o seu corpinho. E a gente vai brincando, vai trazendo lúdico, até essa criança se sentir com coragem e conseguir se abrir para provar, para experimentar esse alimento. E, geralmente, depois de 20 a 25 exposições, ela aceita provar esse alimento. Quando a criança rejeita determinados grupos de alimentos, como não comer nenhuma fruta, é hora de procurar ajuda. Quando ela rejeita grupos inteiros, rejeita o grupo das frutas, dos legumes, essa criança tem faltas nutricionais. E isso, sim, pode acabar acarretando no desenvolvimento da escola, no crescimento, na forma como essa criança apresenta o seu humor também. Se a gente não fizer nenhuma intervenção, eles ficam seletivos e cada vez mais seletivos. E isso se torna cada vez mais preocupante. Então, precisa dar ajuda adequada. Além do nutricionista, outros profissionais são importantes no desafio da seletividade alimentar de uma criança. O fonoaudiólogo trabalha com a habilidade oral da criança durante a alimentação. O papel do fonoaudiólogo é avaliar essa habilidade motor oral da criança. Então, é uma criança que lida muito bem com os alimentos pastosos, sem grumos, bem fluido. Ou é uma criança que consegue lidar bem com as proteínas, as fibras, consegue lateralizar bem esse alimento. Como que está essa cavidade oral? Então, vai precisar da ajuda do dentista por conta dessa arcada que não está adequada? Como que está esse frênulo da língua? É isso aí. Então, vai precisar da ajuda.